Vamos jogar videogame, vamos contra-atacar os inimigos, vamos zupar e enfrentar o chefão. Vamos à busca, vamos à briga, vamos abrir o baú de jogos. E aí pessoal, tudo certo? Estamos de volta aqui com o Douglas Crow. Não sei se eu falei certo o nome, mas beleza. E vamos continuar aqui, ó. Dar um recadinho pra vocês, deixa eu já ir direto pra missão, que eu já tentei gravar esse vídeo duas vezes já, só que não consegui. Dei algum problema no áudio, outra vez não gravou, foi uma beleza. Então, deixa eu mostrar pra vocês. Mas, eu tô acho que no nível... Ah, tô no nível 8 e ataquei sem querer. Aí tô bem mais forte que era pra tá aqui, né? Mas vai ser bom porque mais pra frente vai complicar as coisas e eu ia ter que ficar upando em off mesmo. Então, até que caiu bem. Mas vamos lá, vamos pra fase que eu passei no vídeo anterior e que não gravou, né? Deixa eu achar aqui, ó. Deixa eu ver, nível 5, nível 3... Essa daqui, então, ó. Nível 5. Vamos lá pro labirinto subterrâneo. Vamos passar de novo pra vocês verem aqui. Na história não aconteceu nada de diferente, assim. Só entregamos o cajado lá pra princesa e ela mandou a gente vir pra esses dois lugares aqui. E pra ressuscitar um... Pegar um osso e pra ressuscitar um mago velho lá, o Lukai, se eu não me engano. Depois eu mostro ele pra vocês. Já ressuscitei ele. Mas fora isso, nada demais. Nada de importante. Então, vamos sentar a porrada aqui, ó. Vamos aproveitar que ele tá um pouquinho mais forte, passar mais rápido. Nossa senhora, o anão esculachado. Ó, tô com uma arqueira agora no meu time. E a maga aqui, né? Vamos ser sinceros, tem pouca saúde, né? Digamos que ela é uma mulher de peito. Se é que vocês me entendem. Esse fapeiro de plantão vai adorar esse personagem. Vambora. Vamos lá aqui abrir o baúzinho. Abre o baú da felicidade. Ai, cacete. Esse maguinho é chato pra caramba. Fica teleportando, fica fazendo de bobinho. Toma. Aí. Ah, filho. Ó, uma bicuda aqui, ó. Beleza. Opa, tem um ladrão caído dele no chão. Deixa eu matar ele que ele... Fica querendo roubar as coisas. Vai, vai, não. Regaça ele. Cuidado, ele deixou uma bomba. Maldito ainda. Agora acho que morreu. Morreu. Vambora. Tem alguma frutinha aqui, deixa eu comer. Aí, vambora. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu avançar aqui. Abre mais um baú. Opa, mais uns ossos aqui, ó. Vamos lá. Ah, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ixi, não vai dar pra mim mostrar como eu coloquei. Quando eu aperto, eu seguro o L1. Olha lá. Se eu apertar L1 mais quadrado, eu uso a poção de cura. Mas L1 mais bolinha, eu uso a poção de furo ali, que é uma poção que eu comprei. Depois eu mostro quando eu sair da fase aqui, onde que eu consegui. E como faz esse atalho, digamos assim. Vambora, vambora. Vamos lá, vamos matar esses bichos. Pô, abre aqui. Ah, Maguinho, então toma tocha na bunda aqui, ó. O maldito fica teleportando a raiva disso aqui. Aí, vamos subir aqui, ó. Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, esse puzzle aqui é... Ixi, caralho. Fiz errado. Esse puzzle aqui eu não sei. Eu não vou perder meu tempo tentar descobrir como que faz. Caramba. Pior que essas cabeirinhas fortes, cara. Ó, aqui é só labicuda, fi. Pegar um machadão. Então, eu não vou perder meu tempo aqui, né. Estava morrendo. Vamos continuar. Abre a porta. Porta é foda. Abre a porta. Aí, ele upou ainda. O tamanho do cogumelo. O Mario aqui... É o sonho de consumo dele. Aí. Ai, cacete. Todo mundo dando do que? Abre a porta aí, tio. Aí. Vamos ver o que tem aqui atrás dos cogumelos. Mais cogumelo? É, mais cogumelo. Vambora. Vamos bater aqui. Enquanto eu vou batendo, abre a porta lá, tio. A porta. Abre o baú. Vai, 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 vai. Aí. Ih, nível D, po. Deixa eu pegar essa... Essa besta aqui, ó. Ah, tem mais aqui, ó. Daera. Essa senhora, a maga tá... Tacando fogo pra tudo que é lado. Nem dá pra ver. O que tá acontecendo na tela. O foda é quando tem muito personagem, cara. Que meio que fica aquela loucura. Você não sabe... Se... Se tá tacando certo ou não. Principalmente quando tem personagem repetido. Essas... Essas minhocas do capeta aqui, ó. Sempre jogo de RPG. Principalmente Final Fantasy. Tem essas minhocas com... Com a boca cheia de dente, né, cara. Sempre tem, né. É tipo... É lei, já. Ó, mas... Eu destruí esse... Casulo gigante dessas vespas aqui, ó. Eu tô uma picada dessa daqui, velho. Já era. Quem tem alergia... Já era. Vai virar aquela bolha assassina lá. Vai explodir. Aí. Quem lembra desse filme, hein? Muito trash esse filme. Pelo amor de Deus. Aí, porrada, 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 porrada. Aí, garoto. Abri. Aí. Vambora. Vamos ver o que tem aqui na frente. Eu cheguei no reino dos cogumelos. Só tem cogumelo aqui. Nossa, o Mario aqui... Mario e o Luigi iam fazer a festa. Nossa senhora. Calma, não. Precisa arremessar tudo pra aquele lado também. Coitado do bichinho. Vamos lá. Arrepentar. Aí. Só nos combos. Nossa, tá calma. Veio os cogumelos da vida. Os cogumelos verdinhos. Ah, a mágica tá soltando essa mágica aí da nuvem? Acho que é. Vou pegar aqui, que tem aqui. Opa. Pega aí vocês também, ó. Pega a frutinha. Cada um uma frutinha. Aí. Cada um pega uma frutinha, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa, cheguei no... Caralho. Cheguei no mestre. Olha o tamanho do bizorrinho. Pera aí, pera aí. Sai daqui. Porrada, porrada, porrada. Ô, cacete. Roubou meu machado. Aqui, ó. Essa poção da fúria. Ela aumenta a minha força. Não é a poção da fúria. Aumenta a minha força, né? Eu uso ela aqui, ó. Durante 30 segundos, a minha força aumenta. Então, ó. Arranco mais dele, ó. Ó. Tá vendo? Agora cê tá porrada, ó. Cê dó. Vai, 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 vai. Nossa, voei. Cheguei na bicuda. Vai, vai, vai. Ai, caralho. Se a gente não destruir aqueles casulos ali, ó. Vai sair o... Tipo, mais um bizurro desse. Então, não deixa ele crescer e... Sai fora. Aí, vai, vai, vai. Aí, matamos, garoto. Nossa. Focou no... Na minhoca ali, por quê? Aí. Ó. Tesouro nível B, hein. Isso vai ajudar. Ó, dois nível B. Vambora, então. Vamos ver se a gente upou. Vamos lá. Eu tava no 8. Continuo no 8. Beleza. Deixa eu ver o que tem de bom aqui, ó. Machado. Opa. Machadinho especial aqui, ó. Vamos abrir ele. Olha aí. Esse é bom. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Não, só vou pegar isso, só. Deixa eu trocar meu machadão. Beleza. Deixa eu trocar ele aqui, ó. Equipamento. Esse aqui. Agora sim, eu coloco mais. Ó, aqui que eu falei pra vocês, ó. Se você apertar pro lado aqui na setinha do controle. Ó, você vai mudando ali, ó. L1. Mais X. Mais quadrado. Aí você escolhe onde você quer colocar esses itens. Foi assim que eu fui colocando, ó. Vamos só apertar quadrado. Tá vendo? Ó, pra cima e quadrado. Vou deixar aqui onde que tava. Acho que mais fácil. Beleza. Deixa eu... Chamar a galera aqui. Vamos pra segunda dungeon desse vídeo. Vamos aqui. Vou chamar ela de novo. É, vou chamar a turma de novo. Então, nível mais forte mesmo. Vamos lá, tudo nível 9. Vambora. A fadinha ali que eu tinha salvado no vídeo anterior. Ela entrou no nosso time, ó. Fadinha bêbada. Cachaceira. Beleza. Vambora. A primeira, deixa eu consertar meus itens aqui, rapidão. Sempre bom, depois de uma batalha, vim consertar, ó. Vai reparar. Apesar que não quebrou tanto, então... Tá bom. Deixa eu ver que ela tá vendo ele de bom aqui. Ó, aumenta a defesa. Isso aqui é interessante. Ah, é interessante. Essas poções aqui que aumentam a força, que eu falei, durante 30 segundos. Ah, vou ficar só com essas aí, por enquanto. Vambora. Vamos pra segunda dungeon. Vamos lá. Deixa eu apertar aqui no mapa, que é mais fácil. Opa, apertei, botou errado. Ah, o Lukain, é esse que eu falei pra gente que no vídeo anterior, gente... Vídeo anterior não, o vídeo que eu gravei, só que ficou zoado a gravação. Esse mapa que a gente ressuscitou aqui. Ele veio de umas magia, aqui, ó. Anel, resistência, essas coisinhas. Então, sei lá, nunca comprei, usei uns Powerade B com alguns personagens. Nunca usei isso daí. Opa, apertei Start de novo, cara. B-Select. Deixa eu vir aqui, ó. Vamos lá. Corta caminho. Deu que eu tenho que atravessar tudo de novo. A fase aqui. Então, vamos lá. Vamos pra segunda dungeon. Vamos lá. Agora, é a de... Essa aqui, ó. Subterrane Fortress. E o mestre ali, que já tá descoberto, que é o Minotauro. Vamos lá. Ó, tá pegando fogo, hein. Tá tendo uma guerra aqui. Espera a ponte descer. Vamos embora. Vamos lá. Nossa. Já achei que eu acessei um Goblin já. Aí, nossa. Tá dando nem pro cheiro. Vamos embora, vamos embora. Cuidar de roubar essas coisas de fogo aí, porque... Se tiver um barril de óleo no chão, que mais pra frente vai começar a aparecer, ferra tudo a gente. Porque, nossa, nem sei o que tá acontecendo. Tanto negócio blirando na tela. Que aí começa a pegar fogo no cenário, velho. Você sai correndo, porque suba o sangue do caralho e os personagens aqui, os botes, é muito burro e vai pra cima. Pegar uma graninha. Ligar com tudo nesse Orch aqui, ó. Toma. Isso. Aí, garoto. Nossa senhora. Ih, caralho. Pontei no negócio. Eu joguei meu machado aí, já levou todo mundo. Ih, pontei no spin de novo. Deixa eu destruir essa merda. Aí. Pegar os nossos aqui. Eu tava com uma fruta. Nem reparei. Ah, cacete. Tô com uma bomba aqui, ó. Bomberman. Momento bomberman. Explode. Aê. Pegar aqui. Deixa eu destruir essa merda. Vai, vai, filha. Aê. Abre aqui o baúzinho. Opa, mais um aqui. Sai pra lá, rapá. Nossa, não dá nem pro cheiro, cara. Deixa eu pegar aqui. Aê, garoto. Ele abriu o baú? Deixa eu ver. Vem pra cá, tela. Não abriu não, safado. Pode abrir ali. Vai, vai. Vai. Ah, goblins. Desgraçado. Aê. Vambora, vambora. Agora sim, né? Pode ir. Deixa eu destruir essas merda aqui, ó. Queima jogar pra cima e sentar ali um combo. Vai lá, vai, vai, vai. Nossa senhora. O anão é estúpido demais, cara. Esse remesso dele é muito da hora. Vambora. 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 Mais um baú. Vai que eu não ia dar cobertura pra você, carinha. Vai lá, vai. Abre aí. Aproveitei o bicho aqui atrás. Toma. Joga o machado, rapaz. Já leva todo mundo. Aê, já abriu. Beleza. Vambora. Portinha. Abre a portinha. Tem que esperar e destravar a portinha, né? Bem que ele podia dar uma machadada e enregaçar essa porta. Da mãe da... Machadinho de lenhador que eu tô, né? Opa. Aqui é o Yoshi do capeta, ó. Yoshi azul aqui, ó. A gente derrota ele. Aí agora dá pra montar, ó. Olha que beleza. Ah, garoto, ó. Taca de fogo, ó. Caralho, taquei fogo. Eu falei, eu taquei fogo nos barril ali, ó. Começa a pegar fogo e tudo. Ó. Pega o Yoshi do demônio. Aqui, ó. Vambora. Abre aí. Não, filho. Vamos ficar... Aí, ó. Olha que burrice. O bote acabou de morrer ali, ó. Toma. Vai, vai, vai. Ataca, ataca, ataca. Aê. Nossa, vai ficar dando pra cacete esse fogo dele. Aê, garoto. Vai, vamos continuar. Vai, vai, vai. Ih, não taca fogo lá em cima. Oh, caralho. Tá que fogo aqui embaixo agora. Eu fiz a merda. Vambora, vambora. Vai, que merda. Vai, 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 vai. Mata todo mundo. Vai, vai. Vai daí. Aê. Sai do fogo, seus fazanta. Vai morrer. Quase a arqueira morre de novo. Vamos lá. Nossa. Ai, que desgraçado. Matou o Yoshi. Então vem aqui, vamos conversar. Toma. Vem, vem, safadão. Aê, verul. Ih, pegou. Começou a pegar fome e tudo. Aí fodeu. Aí fodeu, Bahia. Abre lá o balzinho. Vai, porrada, porrada. Vai, 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 vai. Cuidado, não deixa eles... Ih, começou a espalhar tudo o fogo aqui. Pudeu. Eu ia falar, não deixa eles espalhar o fogo, mas não deu tempo. Deixa eu pegar a vida aqui e sair correndo agora. Aí, aí, vai, 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 vai. Ê, arqueira. Já morreu de novo. Caramba. Deixa eu recuperar meu sangue aqui, ó. Pegar umas frutinhas lá. Mais uma. Aê, vambora. Vamos lá, vamos lá. Metei-lhe a porrada. Deixa eu ver aqui. Aí, vamos lá. Come de novo. Vou ficar com uns 500 de sangue. Ah, não vai encher mais. Tem até um limite pra recuperar o sangue. Vambora, vambora. Opa, chegamos aqui, ó. Minotauro. Tamanho do bebê. Ai, quase tomei essa machadada. Deixa eu usar a poção aqui. Aumenta meu dano. Toma. Agora é a porrada. Só aceitar a porrada, ó. Nossa, tá subendo o sangue dele, ó. Ih, caramba. Tomei o dano agora. Ih, caralho. Cadê meu machado? Aí. Vai, vai, vai. Ah, caceta. Vai, vai, levanta. Aí. Ó o mestre aqui, ó. Segura esse meu machado aqui, ó. Uh, caralho. Cadê o? Levanta. Aí. Pega as armas, gente. Vai, vamos matar esse corno. Caralho, velho. Ele dá um pisão no chão. Eu quero ficar muito sangue. Deixa eu comer as frutinhas aqui. Deixa eu pegar meu sangue. Aí. Ó o mestre. Vou matar você na bicuda, filho. Ah, ele caiu no chão. Vai, bicuda. Aí. Matamos. Agora o machado caiu em cima dele, hein. O machado dele. Só pra finalizar bonito. Aí, tudo certinho. Opa. Três itens C. C não, B. Que beleza. Vambora então. Vamos ver se não é o pôr. Acho agora é o pôr. Aí. Level up. Level up. Level up. Ela completou uma missãozinha ali. Subquest. Deixa eu ver o que tem de interessante aqui. Não. Ah, não vou. Tudo porcaria. De nível 7 pra baixo. Então não compensa. Deixa eu ressuscitar alguma turma aqui, ó. Vamos ver os ossos que eu peguei. Alguma turma foi foda. Citar a turma, né. Opa. Tem, ó. Um mago. Nível 10. E... Tem um anão. Nível 10. Trocar por aquele anel nível 9. O que mais? E... Outro anão, né. Ah, tá beleza. Deixa esses aqui guardados. Opa. Tava saindo do templo. Apareceu esse... Mendigo aí, ó. Estranho. Pedindo dinheiro. Vamos dar uma moeda pra ele. Nossa, mas tem uma coisa errada com ele, né. Beleza. Agora, então, vamos finalizar esse vídeo por aqui. Se você curtiu, deixa o seu like aí. Adicione os favoritos e se inscreva no canal. Então, até o próximo vídeo, galera. Falou. Fui. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like e nos acompanhe pelo Twitter e pelo Facebook para ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal. Se inscreva no canal, galera. É nóis. tchau... E aí E aí E aí E aí Obrigado.